E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com Blasphemous 2, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Saiu uma DLC paga, dessa vez, chamada Meia-Cul. Olha só que da hora. Dá para colocar seletor de fundo, não é só essa música. Da hora. Hoje a gente pretende mostrar como começa a DLC. Já adianto, não precisa de new game, só precisa de um jogo bem completinho e continuar nele. A gente vai enfrentar o primeiro chefe da DLC e explorar mais ou menos a primeira aula. Também vamos ler os diálogos dessa vez, tá bom? Vamos lá? Eu estou aqui no meu save absolutamente completo, que é diferente do save da nossa gameplay. A primeira coisa que vamos fazer é nos teletransportarmos. Entre Preview. Olha só. Tomara que eu não explorei mesmo ele falando que está 100%. Vamos para cá. Parece que a área nova é aqui. Não lembro os comandos, só lembrei. Será que isso tudo é área nova? É possível. É um jogo que está em 100%. Vamos lá. Ah, aqui. Um visitante acima, vejo tua sombra dançando além de minhas barras de ferro, fazendo piruetas contra a luz moribunda da minha esperança. Sem dúvida, eu vou ser a resposta do milagre a minhas orações atormentadas. Eu suplico, venha ao meu encontro. O povo do barro fornecerá uma chave delicada. Pegue-a e descubra algum meio de entrar em meu poço sombrio. O povo do barro, o povo do barro, chave de barro. Não é um material muito bom para fazer chave. Ó. A chave de barro quebrou. É claro que quebrou. Eu não lembro nada, 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 nada. Vamos de... Vamos de marreta mesmo. Mausoléu glacial. É uma das áreas aí que falaram... Que é nova. É um inimigo que sai fantasmas, que tem uma explosão nas costas. A música agradável. Isso aqui, esse bicho eu já vi antes. As pessoas congeladas. Olha só que interessante esse inimigo. Da hora. Ah, não. Poderia ter feito uma finalização, hein. Falhei miseravelmente. Esse aqui também eu já vi antes. Vamos com calma. Tomar um suco. Vale lembrar que nosso personagem está no máximo. Dá para entrar ali? Está com uma cara que dá para entrar. Ui, ah. Bom, bom. Curioso. Eu estou com... Vamos dar uma olhada aqui no que está equipado. Tenho todas as estatuetas. Inclusive... Ué. Algo errado no nosso save. Eu peguei o save errado, viu. Estou descendo. Acho que caiu aqui e morreu, né. O sangue sai do chão. Legal, legal. Vamos ter o terceiro primeiro tudo. Bem feito, viu. Bem pensadinho os inimigos. Por enquanto, uma deles é agradável. Vale lembrar que tem mil game plus. Olha esse menino. Diferente, né. Vamos ver o que ele faz. Bem bobão, né. Dá um dano pesado, aí. Nossa. Quase que a gente foi de beers. Ah, esses com máscara dourada. Solta um trem. Tudo bem. Está com uma cara boa. Uma área de desafios? Não, não pode ser considerado isso, né. Música bem sinistra de fundo. Opa. Opreendi. Uma coisa mencionada. É que essas áreas são bem grandes. Bem extensas. E a gente já notou que é mesmo. Opa. Será? Não dá pra falar com caralho. A vida e a morte protegem a porta e vez em frente. Então encare o rosto miserável diante de você. Não passa da aparência de um pecador, de um criminoso. Porém, qual foi meu crime? Busco em minha memória, mas não consigo encontrar. Talvez isto seja apenas o produto de um delírio. Uma peça cruel pregada pelas sombras que se deleitam com o meu tormento. Há quanto tempo estou aqui, prisioneiro dessas correntes? O passado continua sendo nosso, embora o tenhamos esquecido. Eu suplico. Árbitro ignoto. Acabe com meu pesadelo. Que o gume mortal suba e caia gelado em meu pescoço sem piedade. Pois quando a morte quiser arrancar uma verdade das minhas mãos, descobrirá que estão vazias. Tá bom. Vai. Vai. Ah. A gente vai elevando ela até lá em cima. Eu acho que uma das armas nos permite dar uma voada, não dá não. É, exatamente. Oh oh. Área de inimigos. Não gosto mesmo. Mais inimigos que ficam lá em cima. Algo está errado aqui, viu. É, claro que está errado. Eu tenho pulo duplo. Esqueci. Da hora. Eu só esqueci que tem pulo duplo. Ah, os inimigos também é ativo, ó. Opa. Opa. Espera um pouquinho, irmão. Rapaz, esqueci completamente Que tinha pulo duplo Puta, negócio simples Eu sofrendo Definitivamente não é por aqui Pulou, bateu Pulou, pulou, desce Pulou, bateu, pulou, desce Pulou, bateu, pulou, desce Pulou, bateu, pulou, desce pulou, bateu, pulou, dash quantos inimigos vou botar primeiro esse cara vamos ver haha, da hora como faz? estou achando que a gente não tem o necessário vamos pra cá um mau suquinho mais um prédio rapaz é grande hein uma baita área vou teleportar pra cá um tp os anjinhos que bonitinho aqui aqui certeza que tem que fazer algo? tá bem claro que algo deve ser feito ali e aqui? vamos voltar tudo né? fazer o que? tem alguma coisa que me permite cair? porque aqui tem o... tem esse miasma né? esse miasma normalmente indica que pode cair fragmento de ouro um 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 e aí 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 não tá com uma cara boa ó ó ser dançarino das sombras contemplo meu estado arruinado aprisionado em uma tumba de bairro bairro o barro de minha existência miserável em que não sinto calor nem frio intenso sempre à mercê de uma agonia atormentadora que assola meu corpo entorpecido agora que abriu um meio de fuga vejo como o povo de barro surge da lama para me libertar eles me mostraram o caminho e eu seguirei sem medo pois nada mais são do que minhas próprias orações manifestadas em argila eles devem me acompanhar e eu devo ir com eles aguarde um momento e restaurarei sua chave pegue mais uma chave de barro vai eu quero ir para lá ué peraí peraí achei que tinha bugado mas não bugou não isso não é bom meu mestre dos teus sussurros surge minha vontade meu próprio ser diga-me porque nos movemos por entre as sombras quem é aquele que esconde o rosto de ti é chefe né é claro que é chefe talvez essa área seja um pouco mais desafiadora caso não tenhamos o pulo duplo né mais um fragmento de ouro fica só uns sininhos de fundo né tem outro prédio aqui mais um fragmento de ouro tem outro prédio aqui aqui ó tem uma mais uma entrada para a suspicola não adianta nada eu não lembro se a gente arremessa coisas arremessa acabou o nosso trem tristeza sem fim tristeza sem fim como é que se eu derrotar esse menino aqui funciona ai pronto funcionou tem segredo aqui hein só tudo Não está dando certo não, viu? Bom, faltou abrir aqui, isso é verdade. Bom, já é melhor que nada, né? Enquanto tudo vai bem, eu tinha me perdido um pouco, faz esse bicho explode. Ah, olha só que interessante. Abriu um corda caminho, que é aquela parte que a gente não tinha acesso antes. Um dos tipos de inimigos que eu mais desgosto no Blasphemous é esses que eles se teleportam para longe. Definitivamente não gosto. Ok, parece ser um pouco complicado. Até que não. É meio menos traumático que imaginei. Vai subir mais um pouquinho. Talvez mais umas duas alavanques sejam necessárias. E a gente meio que abriu tudo o que que tinha para ser aberto. Bom, vou voltar. Vamos lá. Vamos lá. Voltar é menos complicado do que ir, né? Por que que eu defendo mesmo? Mas faz tempo que eu não defendo? Vamos lá. Mais um save. Vamos lá. Vamos lá. Será que dá para... Estava fazendo burrice de novo... Era só subir... Estava vendo aqui? Está aqui, olha... É realmente bem difícil... Uma área bem extensa... Aqui, olha... Item novo... Gostei dessa animação... Bem da hora... Vou dar uma evitada nessa bagunça... Eu acho que o desacerto mora ali... Vou dar um suco e vamos... Eu não lembro como fazer isso aqui... Descendo... Ainda bem que não é uma área de inimigos... Ae... Salva, né? Coisa vai bem... Isso aqui... Que desacerto... Eu errou, pessoal... Tchau, tchau, tchau... Eu mereci, né? Eu mereci... Quando você deixa muito inimigo para trás... Acontece dessas... Tchau, tchau, tchau... Pronto, resolvemos um problema... Eu acho que a gente não vai nem precisar descer... Mas vamos descer... Pronto... Resolvido o problema... É, rapaziada... Não chega a ser um desafio da... Ou daquela dele assim... Straff and Run... Mas é um baita... Desafiozinho, hein? Vamos executar aquele inimigo... Inimigo não... É um homem da... Da guilhotina, né? Eu nem vi se ele tem um nome, cara... Estou chamando ele já do homem da guilhotina... Hum... Para que lado é? Para baixo... Vamos lá... Veja como a lâmina brilha... Sobre minha nuca vulnerável... Meu fim tão aguardado se aproxima... Ó destino implacável... Permita que este pecador... Durma na cama gelada de seus braços... Que eu encontre um alento... No esquecimento da existência... É pra já, irmão... É ali esse desejo sombrio do prisioneiro... Da hora, hein? Bom... Obtivemos a pérola do castigado... Eu achei que a gente ia pegar o colar, viu? Esse aqui é novo... Será que aqui eu preciso colar alto? Eu acho que sim... Deu certo... Deu certo... Tomamos? Cara, eu achei legal essa animação... Do bicho explodindo... Ah... Vamos... Vamos para a direita, vai... Vamos para a direita... Ó... ... Gente já veio aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tem outra parte que estava fechada antes, vamos salvar né, não tem muito para recuperar mas vamos salvar, o que que é aquilo ali? Uns espinhos? Isso aqui é novo para mim um pouco de dificuldade o que é isso? Vamos lá. Com calma que dá tudo certo. Vamos tentar. Foi um pouco complicado viu achei que ia dar ruim. Os inimigos são fortíssimos né. A quantidade de vezes que a gente tem que acertar eles é escandalosa. Já não posso descer por aqui, nem queria mesmo. Deixar aquele ali numa boa. Tem algumas partes que assim igual essa intersecção aqui. Poderia não ter nada né. Só para se atravessar. Mais umas alavancas. Beleza. É um corta caminho. Nada demais. Puzzle de leve né. Puzzle levíssimo. Chefe. Ou não né. Vamos de marreta né. De marreta. Da hora hein. Tem um público de sacerdotes. Como é que funciona essa menina. Ela vai fazendo isso. Tem um. Os ataques dela normal. Esse é o pior. É possível dar um danozinho nela. Mas o esquema é aqui. Eu fico sempre de cara. Como é. Espristo né. Se reparar os pulsinhos dela. As mãos elas flutuam por uma razão. Pronto. A gente já vai alcançar. Tomamos. Vamos evitar a todo custo. Aparentemente tá saindo mais bolinhas dali. Vamos recuperar. Vamos recuperar. Acho que a gente tá indo até que bem. Quebra. Não quebra cara. Ae. Oh oh. Não tô gostando cara. Abriu o negócio ali atrás. Será que esses caras acertam a gente? Ah eles acertam. Ah minha. Nossa. Nossa velho. Os homens de barro. A senhora. Olha esse ataque. Ficou um pouco difícil viu. Ah. Ah. Ela tá três socos em vez de um. Eu ainda tenho mais um. Ai que dá. Duas vezes, vou ficar esperto Minha luz voltou Tá bom, chega Distância Tudo bem, não foi tão ruim Vou ter que tomar o suco Foca limpo Escoberta aí ele pegou parece que não quebra mais vocês notaram? parece que não está quebrando quebrou putz, faltava só mais um como eu disse as mãos dão pouquinho dano, mas dá ae derrotamos essa monstruosidade que da hora a animação essa monstruosidade em repouso derrote a sor cautiva derrote silencio que legal os caras vão indo embora não gostaram do resultado parece eu gostei dessa chefe deu um trabalhinho a porta está trancada penitente apenas a mestra da chave de lama pode permitir o acesso a próxima câmera alivia seus desejos desesperados vou fazer o seguinte a gente explorou bastante essa primeira parte derrotamos a chefe também encontramos uns negócios de ouro umas gotas de ouro espalhadas depois a gente vê o que isso faz talvez tenha que levar para a mulher da lama vamos salvar e vamos encerrar o vídeo por aqui o que a gente mostrou hoje? como começa a DLC sem necessidade de new game não precisa de new game essa primeira área mais ou menos ainda falta muita coisa a ser feita eu vou voltar com a gameplay de blasfema os dois também vamos terminar um dos nossos inscritos fez uma lista de coisas que a gente ficou devendo muito bem vamos fazer fica assim pessoal gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal dona de nossos vídeos a gente joga jogos de metroidvania e recomendações e fica assim até o próximo vídeo viva a amizade tchau